Se eu te contar De onde vem o amor Tu não vas acreditar Se eu te falare O que eu passei Acho que tu vai chorar Viver não é fácil Mas tu tens de acreditar Precisas ter força E um Deus pra confiar Olha o jovem de alvo Naquela prática Já vendi saco Mas já vi desgraça Já passei fome Comi na rua Tudo isso pra chegar Eu cheguei Tem um Deus na minha vida 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 Orfão de Pai e Mãe Vida de misericórdia Somente eu pra sustentar Eu larguei as vaidades Corri atrás dos sonhos Pois lá no fundo Meu amor Falou mais alto Viver não é fácil Mas tu tens de acreditar Precisa Precisa ter força Tem um Deus na minha vida Tem um Deus na minha vida Tem um Deus na minha vida É, te cuitai de mim Maio afecha, pai o afecha Maio a zambé, te cuitai de mim Maio a fecha, oh, pai o afecha Maio a zambé, te cuitai de mim